na Serra da Canastra, em São Roque de Minas. Por lá, a Polícia Militar e Polícia de Meio Ambiente realizavam um patrulhamento rural quando foram informados que um homem de 74 anos possuía em sua propriedade rural, localizada no córrego do Açude, um revólver calibre .32 carregado de munições. Os militares foram até o local e encontraram um denunciado, que negou a posse da arma e até permitiu uma revista em sua casa, onde nada foi encontrado. No entanto, após os militares insistirem com o idoso para que ele entregasse as armas, o homem confessou e mostrou um esconderijo no assoalho da residência, onde ele entregou um revólver calibre .32 municiado com 17 munições. No esconderijo, foram encontrados ainda duas munições calibre .32 já deflagradas, duas munições calibre .38 intactas e duas munições calibre .12 deflagradas. O idoso não tinha nenhuma documentação permitindo a posse ou uso do armamento. Ele disse que elas eram do seu filho, já falecido. Diante da situação, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Piuí. Obrigado.